E agora a gente fala sobre economia, é que foram divulgados hoje os dados da inadimplência no mês de julho. Eu separei aqui algumas informações no telão, vamos dar uma olhada? Olha, os brasileiros atualmente são 61,6 milhões de brasileiros que estão com dívidas na praça. E desse índice é 1,99%, esse índice apresentado esse ano, 1,99% maior do que esse comparado a julho do ano passado. O levantamento mostra que são também, olha, 4 dívidas por CPF, o que quer dizer aí que cada brasileiro está devendo aí 4.426 reais. É isso aí, é por pessoa, viu?